A declaração dada pelo primo do goleiro Bruno, Jorge Luiz Rosa, indicando o local onde estaria o corpo de Elisa Samúdio, já é a quinta versão dada por ele sobre o paradeiro da ex-amante do atleta. A entrevista, feita por uma rádio do Rio de Janeiro, surpreendeu até o ex-advogado de Jorge. Eliezer Almeida afirmou que durante todo o tempo em que defendeu o rapaz, jamais ouviu qualquer comentário sobre o local em que ela teria sido enterrada. Nas quatro versões que existem nos autos, essa quinta agora não existe nem vestígio nas outras versões que ele deu. Inclusive no dia que ele foi interrogado pela doutora Ana Maria no CEIP no Horto, durante mais de oito horas, em que tem mais de 22 laudas de depoimento dele, sequer ele fala uma linha sobre esse assunto de Elisa ter sido morta e enterrada nas remediações do aeroporto de Confins. Nesta entrevista exclusiva para a TV Alterosa, Jorge Luiz Rosa afirma que foi orientado a mentir. Muita orientação de advogado, muita pressão dos outros na cabeça, muita perguntação. Aí acabou que eu fui mudando, falando uma coisa e sendo a outra. Em momento algum eu orientei, até porque, nesse sentido de não dizer a verdade, até porque, se ele tivesse dito à minha pessoa, que tinha participado diretamente da morte de Elisa Samundio, inclusive do sepultamento do corpo dela, eu teria orientado-o para dizer a verdade e seria o primeiro a levantar essa bandeira para esclarecer tudo isso. Até porque isso seria bom para todo mundo. O advogado não acredita que Jorge tenha feito a revelação agora por uma crise de consciência. Se ele está atormentado, dormindo mal, tendo alucinações, ele já teria exteriorizado isso há muito tempo e contado essa versão que ele deu, essa quinta versão há mais tempo. Não acredito nisso. Não acredito em arrependimento. A notícia sobre o suposto paradeiro do corpo de Elisa Samundio também pegou de surpresa os advogados do homem que é apontado pela justiça como o assassino da ex-amante de Bruno. Para o advogado de bola, Jorge mentiu mais uma vez. Não é crível tantas versões diferentes para o mesmo fato. E se ele teve a audácia e a força de levar os investigadores a casa de Marcos Aparecido e tudo descrever, por que o ato derradeiro de local, de enterrar, ele não contou naquele primeiro momento.